Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio do canal Sérgio Andaira. Vou aqui apresentar para vocês a semente do guardião. Pessoal, é o seguinte, isso aqui é uma semente de uma planta nativa da nossa região. Essa planta é muito boa para a produção de néctar, para as abelhas ASF, abelhas sem ferrão. Por incrível que pareça, as mandaçaia MQA fora do bioma pegaram muito bem a flor dessa planta. Ele é uma trepadeira e dá essa sementezinha. Então essa aqui é a semente do guardião. Algumas sementes ficam mais vermelhinhas, tá certo? E outras ficam mais clarinhas. Lembrando gente, guardião é um nome popular. Não vou falar que é um nome científico, tá certo? Mas tem várias espécies aí na família, mas não vou falar aqui porque o intuito é mostrar para o nome do campo o nome popular, para que ele se interesse. Se eu falar um nome científico, ele não vai nem entender o que eu estou falando, tá certo? Porque eu faço vídeo para o povo do campo, que é o povo que por inocência é o que mais mata as abelhas. Porque eles acham que as abelhas não tem muita importância. E eu faço esse trabalho explicando que as abelhas sem ferrão são muito importantes. Então é o seguinte, essa planta na região da Serra da Ibiapaba, né? Meu amigo José Afonso chama ela de ex-guardião. Então cada região tem um nome. Já na região de Pedra Branca, do meu amigo Alexandre, ele chama de burdião. Já em outras regiões chamo de burdião, burdião, ex-guardião, né? E aqui na minha região, Itapipoca, Ceará, eu chamo ele e outros demais chamam essa planta de guardião, tá certo? Inclusive, Jansenbrito, né? Que é o canal Jansenbrito e as abelhas. Eu sigo aí o canal dele, ele é biólogo e ele falou o nome popular, que é o guardião. Então pessoal, esse é o nome, tá certo? Eu vou mandar aqui umas sementes, pessoal, pro meu amigo Sebastião Carlos Bueno, né? Do Espírito Santo. Ele pediu as sementes, tanto do guardião, quanto do pacotê. Então, o guardião aqui dentro, pessoal, tem essa capsulazinha. É como se fosse assim, um pé de uma buchinha, né? Quando ela tá assim, verde, ela tem uma bucha dentro e tem três sementes. Dependendo dessa semente aqui, dessa capsulzinha, pode ter de três a uma semente, viu? Depende de cada uma. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o pacotê, né? O sistema. Gente, isso aqui é o sistema de semente do pacotê. Já tem um vídeo já no canal mostrando a flor do pacotê. A flor muito linda, tá certo? Quando a florzinha é polinizada pelas abelhas, né? Ela vê isso aqui, ó. A flor se transforma nisso aqui. Dentro se cria esses algodão. Esse algodão é a semente dele, ó. Quando o vento dá, o vento, ele se abre quando tá seco. E o vento leva, né? Voando aqui a semente dele, ó. Você consegue aqui tirar uma semente e focar nela. E se foca. Ó. Essa é a semente do pacotê. Outra planta natinha na nossa região. Que as abelhas sem ferrão. Ó. Ela parece um caracolzinho, ó. Vê se eu consigo botar na mão mesmo. Vê se eu consigo mostrar melhor. Ela parece um caracolzinho. A semente do pacotê. Tá certo, ó. E até tem um vídeo meu mostrando essa flor, né? Cheguei a fazer uns vídeos da jandaíra pegando essa flor, da tiúba, da mandaçaia. Mas ficou muito ruim. Então eu não postei. Porque não focou, né? Direito. Tá certo? Não dá nem pra conhecer a abelha nos vídeos. Então eu não vou postar esses vídeos. Mas esse aqui eu vou postar. Mostro aqui a semente. E essas sementes aqui, pessoal, ó. Elas vão pro meu amigo Sebastião Carlos Bueno, do Espírito Santo. Essa daqui, que é a semente do guardião. E essas daqui, que é a semente do pacotê. Essas vão pro meu amigo Sebastião Carlos Bueno. E algumas dessas sementes aqui, também vou mandar pro meu amigo Isaú Lima, de Limoe do Norte. Tá certo? Isaú Lima vai receber aquelas sementes pra plantar lá no seu quintal, né? No seu terreninho lá. Tá certo? Segundo ele, vai colocar mais essa planta lá para as abelhas. Então, pessoal. São plantas nativas, né? Que são muito boas para as abelhas. Sempre que a gente fala em planta, a gente fala em abelha. A gente fala logo em planta exótica, né? Os caras disseram. Planta Moringa. Planta Moutre. São plantas exóticas. Eu não sou contra. Tá certo? Mas nós temos plantas nativas. Que podemos plantar para as nossas abelhas ASF. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no meu canal. Me dá um joinha. Tá certo? E pode divulgar meu vídeo. Esses são nomes populares, pessoal. Tá certo? Nome científico. Eu não vou dar aqui. Tá certo? Mas fico devendo para vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. É isso aí. Mais aqui uma imagem da plantinha. Ela é uma trepadeira, pessoal. Guardião. Essa é a semente do Guardião. Em regiões chamadas de Guardião, Burdião, Burdião ou Guardião. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.